Pra você, mamãe, me responde uma coisa. Caso um dia seu filho ou sua filha chega até você e te diga que o padrasto, o seu parceiro, o seu marido, até mesmo que o pai, né? O pai dessa pessoa, fez algo com ela a respeito de assédio, molestar, incomodar, olhar e deixar essa pessoa constrangida ou desconfortável. Você defende a sua filha ou você defende o seu parceiro? Até que nível você é capaz de ir pra defender o seu parceiro? A minha história, por exemplo, aconteceu assim. Minha mãe se casou com o meu padrasto. Eu tinha apenas 11 anos de idade. E a minha mãe sempre teve, eu e meu irmãozinho caçou. Meu pai nunca deu nada pra gente, na verdade nunca se importou. A gente nem tem convívio com meu pai. A vida inteira tudo foi minha mãe que fez, foi minha mãe que deu. Só que meu irmão pequeno, ele é bem assim, é desobediente. Ele tem um certo tipo de falta de atenção, então ele sempre teve um comportamento meio exagerado. E o meu padrasto não gostava nem um pouco desse comportamento. E ficava oprimindo e reprimindo meu irmão em várias questões. Eu apenas com 11 anos de idade eu tomava frente disso, porque eu não gostava da forma, do pão de voz que ele usava com meu irmão, acabava defendendo meu irmão e acabava brigando com meu padrasto. Sempre eram brigas e eu passava a ser feio. Eu me estressava, eu era uma criança que me estressava com meu padrasto. A minha mãe via e muitas das vezes não fazia nada. Até que ela decidiu levar o meu irmão ao psicólogo. E a psicóloga deixou claro pra ela que o meu padrasto estava atrapalhando o desenvolvimento do meu irmão. E mesmo assim, ela não fazia nada. O que minha mãe fazia de esforço era chamar a atenção do padrasto e se afastar dele ao ponto de ficar sem conversar com eles dias, mais me dias. Quem quer que consegue morar junto e que eu passava a vida inteira sem conversar. E não acabou por ele. Meu padrasto continuava com as brigas, continuava com os insultos e ia cada vez pior. Chegou um momento em que eu não estava me suportando. Porque meu irmão, nós fomos crescendo, nós fomos ficando jovens, maduros, adolescentes, jovens, maduros. Ao ponto de eu chegar mais ou menos nos meus 18 anos de idade. Meu irmão era mais novo, porém, as brigas não acabaram. Era sempre a mesma coisa. E nós nos tornamos inimigos, rivais. E eu não tinha nada contra o meu padrasto. A única coisa que eu tinha contra ele era o jeito que ele tratava o meu irmão. E eu não gostava. Até que chegou um dia em que eu, era a noite, eu estava todo mundo dormindo. E eu estava pela casa mesmo, não lembro. Você veio na cozinha, não lembro. Então, assim, ele tentou me agarrar. E no momento que ele tentou me agarrar, ele puxou o meu braço. Porque ele já estava me olhando, olhando para o meu corpo. Ele conversava comigo, meio que, com uma cara meio de safado, de lerdo. Eu já não era mais criança. Eu sabia o que ele estava fazendo. E quando ele me agarrou, eu gritei. Solta! E quando ele viu que eu gritei, ele assustou com a minha reação. E eu fui correndo no quarto contar para a minha mãe. Ele veio atrás de mim, eu falando para a minha mãe que ele tinha me agarrado. Que ele estava me olhando torto. E minha mãe ficou olhando para ele, começando a falar, mentira, você sabe muito bem que ela não gosta de mim. Ela está fazendo isso para destruir o nosso casamento. E ficou a minha palavra contra dele. E a minha mãe falou para mim, para eu voltar para o meu quarto, para eu dormir, que eu estava de cabeça quente. Eu fiquei possessa com isso. E no outro dia, minha mãe fingiu que nada estava acontecendo. E ela queria que eu fingisse também que nada estava acontecendo. Porque o meu padrasto continuava olhando para mim com aquela carga de sarcástico, de irônico. Tipo, eu controlo a sua mãe. Você pode fazer o que você quiser, que eu que mando. Pois é, e aquilo me dava tanto ódio. Que eu peguei os dinheirinhos que eu tinha guardado, dos trabalhinhos que eu fazia. E fui morar sozinha nessa época. Só que, claro, eu não deixei de ser amiga da minha mãe. Eu continuava conversando com ela, contava minhas coisas, ligava. Mas eu sempre frequentava muito a casa deles. Porém, sempre ficava sabendo dos quebra-pau que tinha em casa. Meu irmão já não era mais criancinha. Então, ele passava a se defender. E as brigas dele e do meu padrasto passavam a ser mais duras. E o meu padrasto e ele passaram a ter brigas tão pesadas ao ponto de se embolarem no chão. Quando eu fiquei sabendo que eles entraram na corradaria, é claro que eu entrei no meio. E eu xinguei ele de tudo. Porque o meu irmão já estava meio assim, saturado disso. Não era a primeira vez que ele brigava com o meu irmão. Ele me ligava com o meu irmão desde criança. Gente, a criança ali era o meu irmão. E ele agia como se ele que fosse a criança. Entendeu? E acabava que a gente brigou, brigou. E ele virou pra mim e falou assim, pra mim, que... O que é que eu estava falando? Que a vida inteira eu me insinuei pra ele. Que ele só não me comeu. Porque ele não quis. Que tamanho desrespeito. Quando ele falou aquilo na frente da minha mãe. Na frente dela. Fiquei, tipo, você não vai falar nada. Você não vai me defender. E aí eu comecei a brigar com a minha mãe. Entendeu? Porque que lixo de homem. Como ele era capaz de falar tudo pra mim. Que ódio. Que ódio que eu fiquei dentro. Tipo, cara, que raiva. E aí minha mãe... Falei pra ela, você não vai falar nada. E ela me respondeu. É, quem fala o que quer, escuta o que não quer. E o cara é muito desrespeito com você, comigo. Eu não tô acreditando que você tá permitindo isso. Ela dizia, mas a culpa foi sua. Porque você ficou xingando ele. Pra que você tava xingando ele? Você provocou toda essa briga. Eu nem acreditei que minha mãe tava realmente defendendo ele. Eu fiquei bufando de ódio. Eu voltei pra minha casa e eu me afastei completamente desse homem. Até hoje eu não tenho um bom convívio com ele. Eu não gosto dele. Eu tenho que engolir. Eu tenho que suportar. Eu não consigo ficar com a raiva da minha mãe, cara. Eu não consigo ter ódio dele. Eu amo muito a minha mãe. Eu amo muito a minha mãe. Ela é minha mãe acima de tudo. Mas eu queria muito que ela visse que eu também sou filha dela acima de tudo. Porque ela deveria se dedicar. Em amor e carinho. Se ela precisar de mim, a qualquer momento da vida dela, Vai ser eu que vou estar lá. Você acha mesmo que se ela tivesse algum problema de saúde, Ele continuaria do lado dela? Porque eu não acredito nisso não. Pra ele tá como? Eu não vejo amor de verdade. Se ela precisar de mim, é claro que eu vou estar lá. A qualquer momento da vida dela. Eu amo a minha mãe. E quando eu falo pra ela, por que ela não se separa? Por que ela não termina? Ela fala que ele é um bom marido. Mas a pergunta que eu quero fazer e finalizar essa história é Se ele não é um bom pai, Se ele não trata os seus filhos com uma educação e com respeito, Ele realmente é um bom marido? Minha mãe querida, tudo bem com vocês? Afinal de contas, Como será ter um relacionamento com uma pessoa Que ela te ama, Ela faz de tudo pra estar do seu lado, Mas ela não suporta. Ou a sua mãe, o seu pai, ou os seus filhos. Não deve ser fácil, né? Mas isso é amor ou não? Isso é ser um bom parceiro ou não? Qual a sua opinião a respeito disso? Deixe nos comentários que eu vou estar lendo com vocês. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.